E repara a posição do Vasco. No segundo posto sempre é ele quem vai desviar e está. O João Tomaz a antever o golo que é mesmo de Vasco Fernandes no segundo posto. Já tinha ameaçado por duas vezes, desta vez marca mesmo o Chaves, está na frente. Carraça a tirar o cruzamento, o primeiro desvio é de Bruno Rodrigues e depois o outro, a defesa central, ao segundo posto. Vasco Fernandes a empurrar para a baliza. Ele que foi, junto dos adeptos do Desportivo de Chaves, festejar este golo que dá a primeira vantagem da época à equipa do Desportivo de Chaves que até então nunca esteve na frente do marcador. Estratégico, João. Não há fora de jogo. O desvio é no centro do outro central, o Bruno, e aparece Vasco Fernandes com tudo a empurrar para a baliza. Estávamos, tínhamos acabado de comentar, sei lá, menos de um segundo antes, esta posição não é casual. Aliás, se reparares, o Vasco perde totalmente a noção, o Vasco do Felgueiras perde totalmente a noção da marcação, não tem ângulo de visão nenhuma para poder perceber onde está a posição, onde está o Vasco, e naturalmente neste tipo de lances a vantagem é sempre de quem ataca.